Segunda-feira o tempo ficou meio estável, abafado, porém nublado, né? Então vamos ver como fica a previsão para os próximos dias e quem conta pra gente é a Desirê Brante da Climatempo. Boa noite, Desirê. Oi, Yasmin. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos assistem. Pelas imagens de satélite desta segunda-feira dá pra ver a formação da área de baixa pressão na altura da costa do sudeste do Brasil. Amanhã o sistema ainda vai atuar na altura da costa do sudeste do Brasil, provocando uma chuva volumosa e persistente entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E até o final da semana teremos a formação também da zona de convergência do Atlântico Sul, que deve provocar muita chuva entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. O destaque vai ser o Espírito Santo, que vai receber mais de 200 milímetros ao longo desta semana. No Rio de Janeiro também vai chover bastante, especialmente nas áreas mais ao norte do estado. A expectativa é de 100 até 150 milímetros ao longo dos próximos cinco dias nas áreas mais ao norte do estado. E pra amanhã uma chuva volumosa, persistente e que vai até diminuir a temperatura na capital fluminense, mas longe de fazer frio. A temperatura máxima para terça-feira é de 27 graus. Na quarta-feira a chuva fica mais isolada, com máxima de 28 graus. Quinta-feira ainda tem chuva, pode até chover forte, mas o sol aparece mais vezes entre uma chuva e outra. E aí a máxima chega aos 29 graus. De sexta pro sábado a chance de chuva diminui e a temperatura sobe rápido. Até o sábado a máxima poderá alcançar os 33 graus no Rio. De sexta pro sábado a chance de chuva.